A Ariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela, Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigadela Que aqui a bota de bruta na soca, bigol não tem Que depois que sentou pro Luca não quer sentar pra ninguém Que mais não viu Bevinho Gravações, Bevinho Gravações, Empurrando Qualidade A Ariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela, Rafaela que contou pra Ana, que contou pra Lugabe Assim a batada é bruta na soca, bigol não tem Vai, que legal Depois que sentou pro Luca não quer sentar pra ninguém A feinha, abruta na soca, bigol não tem Vai, vai Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer Detendo em Gravações Eu sei o GD Ah, sei o CMAX-SA-ROUPA OCAVED Aí, vai chamar a sua Arruba, viu O nome dela, pedração, dia 14, tem papai Balançou, balançou Atenção, atenção, atenção Atenção, versão Luca Bezzi, não deixe de ouvir Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente e brilha o coração A gente se entrega, a gente se entrega E choram sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado, de tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente, com veneno de serpente Dois é pra matar a gente e a saudade é um terror Saudade é um tempestado, meu deserto Se não tem amor por perto, eu mato com o tiro certo no coração Saudade é uma doença, verdadeira, castigo de perecer Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Vem comigo senhor Uma dose de saudade misturada com paixão Deixa de cabeça quente e brilha o coração A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Olha que estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado, de tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente, com veneno de serpente Dois é pra matar a gente e a saudade é um terror Saudade é uma tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual Tira o certo no coração Saudade é uma doença, matadeira Castigo de peixeira e a gente tem direteira Como é aqui, como é A letra coordenada Olha que a gente se entrega A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Chora! O Rosa, o Mucabé Tá no amor levando Meu parceiro forte Ele é o Márcio Luiz Vem comigo Mucabé Sucesso e ilumina A mulher tá pra nós Vou e tá pra vento Sozinho, já falei Saudade de vocês, rapaz Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não tenho nada Nem eu, nem ela, não tem mais uma negada Se gostar, se gostar Se gostar, se gostar Se ela for, se ela for Se ela for, se ela for Se vai, se vai, se vai Se vai, se vai Ela abandona o Zet Pra ficar com os erradinhos A mais em cima de mim É que ela gosta dos cachorros Do local É descarada Ela é do seta, seta, seta O tá, tá, tá Ela gosta dos cachorros Do local É descarada Ela é do seto, seto, seto Ai, mas ela gosta do Longo e serious Longo e serious É seta, seta, seta E eu não tá, 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 tá Gosta dos cachorros Pisa, moleque Pisa, moleque E vinho gravações E vinho gravações Empurrando qualidade Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não tenho nada Nem eu, nem eu, não tenho vergonha na cara E gostar de se erudir Depois que ela aprovou Não sai Mas disse, bate em mim Ela abandonou o Zet Pra ficar com o Serradinho Pra ficar com o Luca Bess É que ela gosta dos cachorros Do local Descarada Ela é do seto, seto, seto E eu não tá, tá Ai, ela gosta dos cachorros Ela gosta do cabelo Gosta, ela gosta Daquele jeito Mas ela gosta dos cachorros Do local Descarada Ela é do seto, seto E pá, tá, pá Ela gosta dos cachorros Do novinho Sai, zing, seu Deus Sai, zing, seu Deus E aí, que limpa gravações Gravações Som, som Ô cabeça Sui gol Essa mina quer sentar Perdida no vale da pura maldade Ai, dela nem sonha Mãe, dela nem sai Que a filha é pão de Depende Faz a cana de casa Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha, vai sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar E gostou do todo Eu sei, amor Eu sei, amor Eu sei, amor Eu sei, amor Só que acerta Ela pede pros cria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Toma, 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 vai Ela pede pros cria Dá tapa na raba Tem vinho, gravações Tem vinho, gravações Empurrando qualidade Faz-se Até faroeste Andrade, falou Meu Deus Essa mina quer sentar E mentira do baile Tá pura maldade Faz ela nem sonha Xinguem não, xinguem não E vai Meu filipão, filipão Quem tá, amor Tá onde, mas tá onde Mas tá a ti Só cheia mais tarde Foi novinha Vai sentar pros cria Pé de putaria Pé de putaria É do botinha Que gostosa Toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Ela pede pro lugar Dá tapa na raba Na hora que ela quer Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, vai Ela pede pro lugar Dá tapa na raba J.R.A. e forte J.R.A. e forte Essa mina quer sentar Vai 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 daquele jeito Vai daquele jeito Vem comigo Vem comigo Eu fiquei com essa navinha Muito louca Eu fiquei com essa navinha muito louca e amazonada Levei ela lá pra casa Eu fui falar que ia morrer pra confiar em mim Depois de algumas horas ela só falava assim Calma, não desabora Ai, meu Deus Deixa eu ver se a merda Bota, não, bota, pode Eu fiz A churra, não, bota Deixa eu ver se a merda Deixa eu ver se a merda Toca no paredão Toca, toca no paredão Calma, não desabora Calma, não desabora Cabe a minha Ai Deixa eu fazer meu som, deixa eu fazer meu som É diferente, tá? Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade É o parceiro e lembra se eu deixo É diferente, é diferente Eu vi que coisa não via muito Porque posso lá, levei ela lá pra casa Eu fui falar que amo e pra confiar em mim Depois de algumas horas ela só falava sim E com essa novinha Oi paredão, que barato, que barato Olha a cor que fala que amo Meu parceiro flex cd, seu o de rodem Salve o cabelo ao vivo Ai, ai, relaxa que você tá Boca na boca, bota o vídeo Chaminho gravações Chaminho entre 10 A, eu sei que nãolest muito Tchau Bircha chukar má devaga Relaxa Aí Vitor chukar má devaga Falta Lacro Brows E Tchau Mas Strudado Escuta, escuta, vagabundo! Copia, porra! O Lucas Bess não parei tão... Sonho e Zanzo, um dois, um do zero. Atenção, atenção! Versão o Lucas Bess não pare de ouvir. Mais horas, bem-vindo a rosa de salto alto do Prada Milano, toda sensual. Será que ela é do job? A cama na França, pergando com a praia e no mar. Quero saber onde você se esconde, baixo dessa marra, onde fica a pior, e desperta seu lado safada, deixa você molhada, quando fica sem graça. Quero saber onde você se esconde, baixo dessa marra, é de trabalho. Ampar, senhora da Dalhada, J-O-T-R-A. Escuta, parceira lá do safada, valendo, 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 no cabeça! Chega o Zanzo, um dois, um do zero. Toto-C-T, vai, Toto-C-T, vai. Tem vinho, grava sós. Tem vinho, grava sós. Empurrando qualidade. Tem vinho, grava sós. Tem vinho, grava sós. Tem vinho, grava sós. Tem vinho, grava sós. Tô pra dar-me lana toda acesa Será que ela é do job? Tá lá minha frase É não saber onde cê se esconde Baixo da chama Pode ficar pelada Viu de espetá-la do chapéu Deixa a poxa embalada Cabeça Olha quem quer Sabe onde cê se esconde Baixo da chama Estapelada E despreta a chama Meu chapéu Deixa Sua aí que não Sua aí que não Dois, um, dois, zero No cabelo Segura o paredão Segura o paredão Ai, cara Ai, cara Ai, cara Ai, cara Ai, que delícia o verão A gente mostra o bem A gente fica no chão Ah, ah, ah Ai, cara Bom dia do capéu A gente mostra o bem A gente fica no chão Ah, ah, ah Olha a vida e semana é peste e eu tô na virada da praia Eu e minha turma doida pra fazer zoada Luguei um avan Comprei a passagem Pra poder pagar o crédito e sobraram na cachaça Feio de semana é peste e eu tô na virada da praia Eu e minha turma doida pra fazer zoada Luguei um avan Comprei a passagem Pra poder pagar o crédito e sobraram na cachaça Ai, une, Bruno Ai, ai Meu cabelo, meu cabelo Meu cabelo, meu cabelo Meu cabelo Meu cabelo Ai, ai, boba só Banda pra estourar, estourar o pé Banda pra estourar Eu faço assim Seja o paredão, não tem qualidade Tem vinho, grava só Tem vinho, grava só Empurrando qualidade E de semana é peste e eu tô na virada da praia Eu e minha turma doida pra fazer zoada Ai, eu e minha turma doida pra fazer zoada E de semana é peste e eu tô na virada da praia E de semana é peste e eu tô na virada da praia Ai, que delícia o verão Ai, que delícia o verão Ai, que delícia o verão Ai Juninho e me pepim Ai, mano Boa da feira é na gravação Se gravando com o da pia, pá Boca a Deus Isso aí, isso é um jogo No baredão